Uma tecnologia desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, promete aumentar a produtividade das lavouras. O mecanismo permite que o agricultor acompanhe a saúde das plantas de qualquer lugar. Já pensou em monitorar a saúde da lavoura de soja, por exemplo, pelo celular? Saber se precisa de mais água, se tem alguma praga ameaçando. Essa é a proposta de um novo sensor desenvolvido pelos pesquisadores do CNPEM. Tudo isso através do controle de água das folhas. A tecnologia é muito similar àquela presente nos chamados sensores vestíveis, que é usada, por exemplo, nos smartwatches. Se os especialistas defendem que para a nossa saúde estar em dia é importante fazer sempre aquele check-up e pegar as doenças ainda no início, com as plantas é a mesma coisa. O dispositivo traz a possibilidade de uma ação rápida, do diagnóstico ao tratamento precoce. Atualmente, a grande maioria das lavouras é monitorada por drones ou satélites. Mas quando esses métodos convencionais captam algum problema, muitas vezes já é tarde demais para a planta. Ele seria tardio. Então, nós poderíamos comparar isso a uma doença terminal, onde a planta já estaria em um estágio muito avançado para que se possa ser detectado por meio de imagem. O dispositivo é formado por três sistemas. Os eletrodos de níquel, que são fixados sobre as folhas com adesivo do tipo micropor, que servem para captar as informações. Um equipamento para medidas de resistência elétrica e o smartphone, que recebe essas informações. Através do celular, dá para controlar o equipamento. Com apenas um clique, em apenas um minuto, todos os dados aparecem na tela. Foram cerca de 12 meses de estudos para o desenvolvimento completo do dispositivo. Para comprovar que ele seria um importante aliado no monitoramento, sem trazer prejuízos à saúde da planta, a última etapa de testes do dispositivo foi feita no laboratório Sirius, na linha Carnaúba, um microscópio superpotente. Para ficar mais fácil de entender, esse teste feito aqui no Sirius, é como se fosse uma tomografia da planta, para saber se o dispositivo afeta ou não a parte interna delas. Essas veias são como as veias do nosso corpo, só que ao invés de sangue, correm sais minerais. Se essa planta não tivesse saudável, essas veias estourariam e seria como uma hemorragia interna. Nós usamos aqui a estrutura do Sirius, mais especificamente a linha da Carnaúba, do CNPEN, para verificar então que o eletrodo é compatível, que ele não afeta esses processos naturais da folha, através do monitoramento de minerais presentes dentro da folha da soja. A tecnologia usada no dispositivo promete facilitar muito a vida no campo, principalmente para os produtores de soja, cultura que movimentou mais de 113 milhões de toneladas no Brasil, só na safra 2020 e 2021. Os próximos testes visam então a possibilitar o uso desse sistema no campo. Então, a nossa previsão é que no intervalo de um ano e meio a dois anos, esse sistema possa vir a ser aplicado no campo. Muito legal. Está aí a tecnologia bem aplicada.